Em décimo lugar, está a contratação de Alain Kardec em 2014. Kardec assinou com o São Paulo em maio de 2014, por cinco temporadas. Custou para o São Paulo cerca de 13,9 milhões de reais, que foram pagos à vista para o Benfica. O jogador estava atualmente no Palmeiras, e tinha contrato até junho daquele ano, porém, ambas partes não entraram em acordo sobre renovação salarial, iniciando a negociação com o São Paulo. Kardec permaneceu no São Paulo até julho de 2017, quando assinou o contrato com o time da China. E em nono lugar, está a contratação do Everton em 2018, que estava no Flamengo. Jogador chegou ao Tricolor Paulista em abril de 2018, com vínculo no contrato até junho de 2021. Custou para os cofres tricolores o valor de 15 milhões de reais, valor referente à multa recisória do jogador que atuava pelo Flamengo. Em oitavo lugar está a contratação e retorno do matador de galinhas, Luiz Fabiano. Após algumas temporadas na Europa, Luiz Fabiano retornou ao São Paulo no ano e 2011. Foi desembolsar o valor de 19,9 milhões de reais para adquirir 100% dos direitos federativos do atleta. Permaneceu no São Paulo até o final de seu contrato, em 2015. E em sétimo lugar, está a contratação do jogador Ricardinho. Ricardinho vindo do rival Corinthians, foi comprado pelo São Paulo em 2002, pelo valor de 20,1 milhões. São Paulo na época não tinha esse dinheiro, contou com dois investidores para viabilizar a contratação. Esses valores seriam pagos com o dinheiro que uma possível venda de Ricardinho renderia ao tricolor, porém, não foi bem assim que aconteceu. Brigas judiciais foram arrastadas durante muitos anos, terminando finalmente este ano, com um acordo feito entre ambas partes. Em sexto lugar, está a contratação do nosso atual goleiro, Thiago Volpi. Thiago Volpi que já jogava por empréstimo no São Paulo, assinou o contrato definitivo em dezembro de 2019. O clube do Morumbi pagou cerca de 21 milhões de reais ao queretaro do México. Vínculo do goleiro vai até o ano de 2023. São Paulo parcelou a compra do goleiro. E em quinto lugar, está a contratação do jogador Tchetschei em 2019. Jogador que estava atuando pelo Dinamo de Kiev, da Ucrânia, assinou o contrato em abril de 2019, por quatro temporadas. São Paulo desembolsou pelo jogador a quantia de 22 milhões de reais. Em quarto lugar, está a contratação do zagueiro Maicon. Jogador chegou ao Tricolor em fevereiro de 2016, a princípio por empréstimo, estava atualmente no Porto. Após final de empréstimo, time português aceitou liberar o zagueiro pelo valor de 22,1 milhões de reais, mais a participação de 50% dos direitos econômicos de dois jogadores revelados na base. Maicon permaneceu no São Paulo apenas até junho de 2017, quando acertou sua transferência para o Galatasaray da Turquia. E vamos para o top 3 de contratações mais caras do São Paulo. Em terceiro lugar está o urso, Lucas Prato. Lucas Prato que jogava pelo Atlético Mineiro, chegou ao São Paulo em fevereiro de 2017. O Tricolor do Morumbi adquiriu 50% do jogador, pelo valor de 23,9 milhões de reais. Contrato assinado foi de quatro temporadas, porém, a pedido do jogador, foi vendido ao River Plate em janeiro de 2018. No top 2, está a contratação de Paulo Henrique Ganso. Jogador Paulo Henrique Ganso, que jogava pelo Santos, chegou aos gramados Tricolor em setembro de 2012. Após muita negociação e disputa com o Grêmio, São Paulo concretizou a contratação do jogador por cerca de 24 milhões de reais. Jogador permaneceu no São Paulo até o ano de 2017, quando acertou sua ida para o Sevilla da Espanha. E finalmente, a contratação mais cara do São Paulo, foi a do centro-avante Pablo. Pablo, jogava pelo furacão, Atlético Paranaense. Chegou ao São Paulo em dezembro de 2018. Para trazer o jogador, São Paulo aceitou pagar a quantia de 26,6 milhões, isso mesmo, 26,6 milhões de reais, com o vínculo até final de 2022. E aí